olá pessoal tudo beleza tô aqui mostrar hoje o unboxing do apple watch vocês já devem ter visto esse aqui eu comprei a versão sport versão com a pulseira azul o que foi que eu achei mais interessante mais bonitinho eu sei que já faz tempo que lançou mas eu quero eu estava em dúvida se comprava ou não achava que ia ser meio inútil comprar o apple watch mas acabei comprando então tá aqui chegou pra mim agora não sei quando o vídeo vai estar indo para o ar então vamos abrir aqui uma caixa bem diferente vocês podem ver os produtos apple convencionais então abrindo aqui uma caixinha normal vou guardar eu não jogo fora de nenhuma caixa de qualquer produto que seja muito menos apple colocar a caixa aqui de lado vamos abrir aqui antes de eu mostrar o relógio aqui nós temos o carregador que ele é magnético que nem do dos macbooks naquele mac safe ele é magnético só toca embaixo do bem você já deve ter visto vou explicar né tem aqui o carregador padrão brasileiro olha só da natel comprei no brasil então tá aqui sim sou maluco comprei no brasil mas fazer o que não conheço ninguém que esteja nos estados unidos neste momento então tá aqui o manual o manuel gigante de instruções rápidos na verdade que ninguém lê isso aqui vamos ser sincero eu nunca li a advertências garantias etc nossa não veio não vem adesivos da apple hashtag chateado tá aqui uma pulseira a pulseira extra da apple ok ok não vou tirar daqui que eu não vou usar meu bem porque não sabe o meu braço é bem velho né 1 metro e 92 de altura bem vamos abrir essa porcaria aqui vamos lá ó ele tem um pinozinho que você puxa e opa abrir 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 vou guardar tudo isso vamos dar um zoom bem vamos abrir aqui agora parece aquela caixinha do earpods só que gigante isso daqui olha só aqui tem uma um pouco meu feupudo bem legal está aqui o é nossa gente é muito bonito cara eu estou estou impressionado realmente é bonito eu não esperava que fosse tão bonito assim bem mais um corte né então vamos tirando aqui caramba gente ele é realmente bem bonito olha olha só é muito bonito mesmo bem vamos retirando aqui deixa eu ver como é que tá puxa olha a gente produtos apple é outra coisa né ó tirei olha só sim cabe no meu braço opa menos mal hein menos mal eu tava com medo disso aqui não cabia no meu braço mas cabe ainda não ficou no último não ficou no último nem ficou faltando dois olha só cara é muito bonito deixa eu ver as minhas primeiras impressões do apple watch eu nunca tinha visto ele de perto nem ninguém usando então tá aqui olha só que bonito ele a tela dele esse aqui é versão sport então ele é fosco como vocês podem ver eu optei pelo azul justamente pra ter a para que ele não fosse totalmente preto que aí eu posso já comprar pulseiras não oficiais apple através de sites chineses aí eu já comprei algumas estão para chegar bem ele é bem bonito tem aqui essa coroazinha dele que é bem legal olha só gira com muita facilidade realmente para tirar a pulseira é só apertar esse botão aqui e ela desliza a pulseira gente essa de silicone eu não sei o material mesmo qual é o nome dele mas é muito bom uma pulseira bem com a qualidade muito boa textura muito legal ele é bem bonito nossa gente eu estou impressionado realmente ele é bem bonito bem vamos ir ligando vamos vamos ligando vamos ligando logo isso aqui então tá ligando é esse então o unboxing que eu queria mostrar para vocês aqui do apple watch o relógio da apple muito bonito bem legal as primeiras impressões até agora estou gostando estou achando estou achando não achei ele lindo muito bonito muito bonito optei pelo azul como eu disse que foi a cor mais interessante a preta é muito interessante mas o problema do preto que a ele viria essa carcaça o apple watch em si viria também meio cinza espacial e eu e ele depois que eu quero colocar uma pulseira de couro eu vou acabar usando mais uma pulseira de couro do que essa mesmo da apple watch então ele não ia ficar muito legal com a pulseira de couro no qual eu pretendo comprar na verdade eu já comprei está para chegar né então não ia ficar muito legal então eu vou esperar bem ele demora um pouco para ligar ele ficou bem bonito gostei o azul dele é bem diferente do que eu tinha visto na foto ele é um azul bem claro tipo uma cor de céu bem bonito gostei achei bacana esse aqui é a versão de 42 milímetros certo que eu achei ele interessante gostei mesmo realmente não estava com as expectativas e agora estou e ele é bem discreto até ele é bem bonito muito bonito gostei o problema é que usar ele agora no brasil sem medo né galera mas é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo que pode ser sobre o apple watch o unboxing alguma demonstração se necessário olha só ele desliga a tela e ele liga de novo quando eu giro o braço é isso bem galera antes de acabar o vídeo mostrar aqui pra vocês que eu comprei a pulseira preta também do apple watch que está aqui ó chegou pra mim agora estava inclusive editando aqui o vídeo então essa aqui era a pulseira azul o apple watch e essa daqui é a preta então fica bem bacana uma dica pra vocês que não querem ter o apple watch totalmente a caixa dele preta ou aquele cinza vocês podem comprar ele dessa versão tipo azul ou a cor branca caso você não goste de azul eu achei até bonita essa cor azul você pode depois comprar a cor que você quer como é meu caso aqui então acaba tendo a carcaça ela da cor dourada é prateada nessa cor aqui e a pulseira preta e fica bem estiloso também bem bonito gostei bastante recomendo já estou usando o produto a 48 horas estou gostando e muito dele recomendo a todos vocês o apple watch sport ou a versão sport que é a versão mais barata entre todas elas então é isso um grande abraço a todos vocês se gostaram do vídeo clique em gostei adiciona seus favoritos compartilhe para todas as pessoas que querem comprar um apple watch ou tão interessado que você acha que gosta de tecnologia minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo até o próximo valeu galera fui aqui